Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cplp na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Portugal e a União Europeia reforçam bibliotecas jurídicas em língua portuguesa em Timor-Leste. Decorreu na semana passada, na Embaixada de Portugal em Dili, a entrega de bibliotecas jurídicas em língua portuguesa a entidades timorenses parceiras. O projeto é criado no âmbito de apoio à consolidação do Estado de Direito nos países africanos de língua oficial portuguesa e em Timor-Leste. Tem como objetivo reforçar a capacidade institucional das autoridades competentes ao nível legislativo, executivo e judiciário. A cerimônia de entrega do acervo bibliográfico decorreu com a presença do embaixador de Portugal, José Pedro Machado Vieira e de representantes das entidades timorenses parceiras. Esta entrega de acervo bibliográfico jurídico é composta por obras de referência no âmbito do direito penal e processual penal. Surgiu em resposta às necessidades identificadas pelos parceiros do projeto de apoio à consolidação do Estado de Direito. Visa contribuir para o reforço da capacidade de Timor-Leste nos seus esforços de prevenção e luta contra a corrupção e crime organizado. Com duração até dezembro de 2021, o projeto de apoio dispõe de um orçamento global de 8,4 milhões de euros. É financiado através do 10º Fundo Europeu de Desenvolvimento da União Europeia, cofinanciado e exerido pelo Camões. Na sua intervenção, o chefe de delegação da União Europeia afirmou que o Estado de Direito é um dos valores fundamentais da União Europeia. Além disso, são desenvolvidos vários instrumentos para o promover e defender. O embaixador de Portugal sublinhou que fenômenos criminais, como a corrupção, afetam de forma direta a boa governação de uma comunidade. Coloca, desta forma, em causa os alicerces do Estado de Direito. Em suma, o projeto de apoio à consolidação do Estado de Direito visa consolidar o Estado de Direito no Spalop e em Timor-Leste. Por fim, assenta na prevenção e luta contra a corrupção, o branqueamento de capitais e a criminalidade organizada. O Brasil ultrapassou a marca de 600 mil mortes devido à Covid-19. Nas últimas 24 horas, o país sul-americano registrou 615 vítimas mortais, segundo os dados do governo. A média de mortes diárias está em 453, o menor número desde novembro do ano passado. Está bem abaixo das médias superiores a 3 mil mortes registradas em abril último. Após ter chegado ao meio milão de mortes, em 19 de junho, o Brasil demorou cerca de 110 dias para atingir os 600 mil óbitos. Apesar de o número de vítimas mortais ter diminuído significativamente nos últimos meses, o Brasil ainda é o terceiro país com a maior média diária de novas mortes. Só está atrás dos Estados Unidos e da Rússia. Um dos grandes motivos para o enfraquecimento da pandemia no país sul-americano foi o avanço da vacinação contra a Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde brasileiro, 149,2 milhões de cidadãos receberam a primeira dose de alguma das vacinas contra a doença. Enquanto isso, 97,6 milhões completaram já o esquema vacinal. O Brasil e a Argentina chegarão a um consenso para a redução de 10% na tarifa externa comum que vigora no Mercosul. Este consenso tem causado tensões no bloco regional há vários meses. O consenso foi alcançado durante uma reunião presidencial ocorrida em Brasília entre os ministros das Relações Exteriores Brasileiros e Argentinos. Os governantes sublinharam que o entendimento agora alcançado considera as diferentes necessidades dos países-membros. O novo chefe da diplomacia argentino tentou reconstruir a ponte entre a Argentina e o Brasil, eixo da integração regional. Os dois países vivem num conflito ideológico entre o mercado livre, defendido pelo governo de Zair Bolsonaro, e o protecionismo do governo de Alberto Fernandes. A tensão dentro do Mercosul tem aumentado a ponto de ameaçar a existência do bloco formado pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai como membros fundadores. O acordo na tarifa externa comum do Mercosul, que será agora levado aos outros sócios, tão importantes quanto a Argentina e o Brasil, claro, que são Paraguai e Uruguai, que permitirá a diminuição de 10% de um universo muito amplo de produtos, com a liberdade para que os países possam, inclusive, ir além desse universo tarifário dentro dos seus países para a baixa tarifária. E eu sou um entusiasta da possibilidade de integração que nós temos agora com o Vaca-Murta. Eu acho que uma integração da Argentina com o Brasil é como se fosse a integração gasífera 4.0, muito mais dinâmica, com potencial ainda muito maior do que a integração que nós já temos com a Bolívia. Catarina de Moni é uma portuguesa descendente de grandes traficantes de escravos em Angola. É uma realidade que lhe trouxe privilégios. Decidiu agora expor para abrir a porta um debate sem vergonha sobre esta parte da história de Portugal. Os últimos documentos que eu tenho mostram que a última vez que um ano passado meu traficou, transportou escravo, neste caso de Angola, para o Brasil, não foi assim há tanto tempo. Como foi em 1846. Portanto, não estamos a falar do início da escravatura, estamos a falar mesmo quase do fim. O Museu da Escravatura em onde anda, neste momento, era uma antiga capela da minha família, dos meus anos passados. Portanto, o que acontecia nessa capela, o que os meus anos passados faziam, era algo que era bastante comum, que era batizar os escravos, antes dos escravos irem para os barcos e serem enviados na viagem, neste caso, para o Brasil. Quando chegavam ao Brasil, os que chegavam, porque uma das coisas que eu consegui encontrar a partir de alguns documentos da Sleigh Voyages, que é muito interessante, eram os barcos que a minha família tinha e dá perfeitamente para ver quantos entravam e quantos saíam. E, normalmente, nos barcos que eles tinham, tinham capacidade para 360, 370 pessoas e só saíam 310, 320. Quando chegavam ao Brasil, outra vez, falta de documentação, mas as conversas que eu fui tino, incluindo com alguns pesquisadores e historiadores brasileiros, é que muito do trabalho era trabalho agrícola, trabalho também nos portos, nas pescas, e alguns para famílias ricas no Brasil. O objetivo do documentário é começar uma conversa, começar uma conversa em Portugal sobre o assunto, encorajar outras pessoas com as mesmas histórias para falarem, para serem abertas, para perceberem, para pesquisarem. Portanto, o objetivo principal é esse, é abrir uma conversa. E sejam essas conversas em grandes eventos ou conversas de café. Falar sobre esses assuntos, acho que é o primeiro passo para os resolver, não é? E acho que Portugal, falta muito disso em Portugal. A escravatura tem uma ligação quase direta aos problemas de racismo que temos hoje. Portanto, os meus antepassados, e mais não sei quantos, antepassados de famílias de elites portuguesas, contribuíram para o racismo de hoje. Portanto, seria uma hipocrisia eu ir para o meu Twitter ou para o meu Instagram, escrever Black Lives Matter e não contar esta história. E é isso que eu quero que as pessoas... Não é uma perspectiva de vergonha. Isto aconteceu. É um facto. Eu tenho os documentos para provar. Vamos falar sobre este assunto. O ex-presidente brasileiro, Lula da Silva, classificou de nefasto o atual chefe de Estado, Zair Bolsonaro. Embora não tenha definido se considerará a presidência em 2022, pediu aos cidadãos que alejam alguém que se saiba governar. Ele é totalmente fora de controle. Sabe aqueles bonequinhos eletrônicos? Ele perdeu a corda. Então acabou o controle, ele está meio biruta nesse país. Nós estamos começando daqui a dois meses um novo ano, um ano eleitoral, em que a gente vai poder brigar muito para que a gente possa consertar esse país. Esse país haverá de ter juízo suficiente para que, no dia das eleições, eleja alguém que respeite a democracia, que goste da democracia e que exercite a democracia nos seus atos cotidianos, seja quem quer que seja. E tem a minha candidatura, que ainda não está colocada, mas que também me parece um pouco competitiva. O presidente da República de Portugal pediu a criação de mecanismos de prevenção da fraude e da corrupção. Marcelo Rebelo de Souza pediu também um consenso alargado na gestão dos fundos europeus. Afirmou que seria intolerável um insucesso na sua aplicação. Importa lembrar quanto aos fundos europeus algumas realidades simples, mas que podem ser decisivas. Primeira, mais vale prevenir do que remediar. Temos de criar mecanismos preventivos que permitam atualizar e revitalizar constantemente uma gestão de eficácia, eficiência e transparência e dissuadam potenciais infratores. O equilíbrio entre eficiência e rapidez e garantia da legalidade e prevenção da fraude passa muito pelas regras da contratação pública, flexíveis, mas não lexistas. Segunda, a prevenção e o controle de várias entidades exige exemplar coordenação. Para evitar que a boa intenção de muitos a prevenir como a controlar, não terminem poucos ou nenhum com o imprescindível sucesso. O trabalho em rede é, pois, fundamental nesta área. Postula uma ação concertada de todos os agentes, cumpre definir prioridades e instituir mecanismos que funcionem de prevenção e de identificação dos fatores de risco. É necessário que o sistema político, nele englobando o sistema judiciário, o sistema administrativo, mas também a sociedade civil, participem e assumam a definição de prioridades, que congregue em esforços e estabeleça um consenso alargado nesta matéria. Terceira, a transparência total acerca dos fundos e sua utilização, em cada momento temporal, é pedra de toque da adesão popular. Dito de outra forma, os portugueses têm direito a exigir que sejam garantidos não só os mecanismos de prevenção e repressão de forma coordenada, como que isso seja visível, compreensível, detetável, passível de escrutínio pelos cidadãos. Um menor sucesso, e por maioria da razão um insucesso, seria um fracasso da nossa democracia. Não o podemos tolerar e não o vamos tolerar. A Procuradora-Geral da República de Portugal assegurou que a magistratura responde de forma proativa e empenhada ao desafio de prevenir a fraude com fundos europeus. Nele se inclui o plano de recuperação e resiliência. Os recursos financeiros que integram quer o PRR, quer o Portugal 2030, quer ainda o Portugal 2020, ou aqueles que incorporarão o Orçamento do Estado português nestes períodos, são a materialização dessa oportunidade e interpelam-nos nesse desafio a que somos chamados a responder com não menos do que o absoluto rigor e a intocável probidade que a seriedade e singularidade do momento exigem de todos. A magistratura do Ministério Público responde presente de forma proativa e empenhada a este desafio. Falo não só na vertente previsível da resposta repressiva, mas através de um contributo antecipatório cooperando para uma abordagem preventiva de fenómenos fraudulentos ou disfuncionais que possam colocar em crise a prosseguição dos objetivos associados aos recursos financeiros públicos referidos. Sabendo embora que a fraude quantificada é apenas uma porção da realidade do impacto negativo na boa execução das políticas públicas associadas aos recursos financeiros em questão, recomenda a prudência que seja este fenómeno primordialmente abordado numa vertente preventiva capaz de potenciar a não ocorrência daquele resultado ou mitigando o mais possível a sua verificação. O que vale por dizer que resulta a evidência da utilidade de uma abordagem preventiva ao fenómeno da fraude no contexto dos fundos europeus. Tal abordagem está em linha com as funções preventivas do Ministério Público. O Presidente da República de Portugal defendeu que é preciso ir mais longe nas leis e nos meios de combate à corrupção. Os portugueses sempre se uniram num combate por grandes causas. E o combate contra a fraude e a corrupção é, hoje mais do que nunca, uma grande causa. É um combate pelo futuro do nosso país. A confiança dos portugueses nas instituições e nos processos democráticos também depende do sucesso desta causa. A gestão dos fundos europeus, com lisura legal e ética, pode e deve ser um bom barómetro nesse combate. Um menor sucesso, e por maioria da razão um insucesso, seria um fracasso da nossa democracia. Não o podemos tolerar e não o vamos tolerar. Cerca de três dezenas de enfermeiros concentraram-se em frente ao Ministério da Saúde em Lisboa. O objetivo foi demonstrar descontentamento com a tutela e exigir a retoma de negociações laborais. Os enfermeiros há muitos anos que andam a lutar por melhores condições de trabalho, por uma previsão digna e por respeito, foi aquilo que hoje foi aqui anunciado. As nossas reivindicações já são muito conhecidas, já não vêm de agora e têm a ver com aquilo que são as condições da nossa carreira, aquilo que são as negociações que foram interrompidas em 2019 no atual acordo coletivo de trabalho, que entretanto não conseguimos que fossem retomadas e já estamos em 2021. Tem a ver também com a avaliação do desempenho. Neste momento, o CIADAP, que está a ser implementado, é altamente prejudicial para aquilo que são as expirações dos enfermeiros e aquilo que são as progressões. Tem a ver também com a compensação da penosidade e do desgaste da profissão, que não está a ser devidamente reconhecido. Dada este estado de situação há dois anos que não recebem os sindicatos dos enfermeiros, depois do que os enfermeiros demonstraram no terreno, que são quem segurou o problema da pandemia e que segurou se calhar a Senhora Ministra na cadeira do Ministério, que agora seja ela a negociar diretamente com os sindicatos. Nós entendemos que isto não é assunto de secretários de Estado e muito mais que o secretário de Estado que neste momento tem a pasta dos recursos humanos é médico e portanto nós queremos que seja a Senhora Ministra a continuar a negociar connosco tal como negociou quando negociou a carreira. Foi ela diretamente que o fez e neste momento a ASPE não aceita outro nível de negociação. Os enfermeiros, nesta iniciativa que eles resolveram fazer para apoiar os sindicatos, querem dizer à Senhora Ministra e à tutela que não estão contentes com a atitude que ela tomou para com os seus representantes. Ficaram ofendidos. Não é assim que se recebe os sindicatos dos enfermeiros, que representa 70 mil enfermeiros em Portugal, com uma administrativa a receber todos os sindicatos no hall em frente dos elevadores, sem o mínimo de respeito. Foi uma grande falta de respeito para todos os enfermeiros. Não foi para os sindicatos, não foi para os presidentes dos sindicatos que tiveram cá. Foi para todos os enfermeiros e isso é importante que os portugueses saibam. Que nós demos nestes dois anos, fomos os soldados da linha da frente sem armas, viemos do peito feito, merecemos respeito, no mínimo respeito. E o que eles nos fizeram foi pôr uma administrativa a recebermos no hall dos elevadores. Isso não se faz a ninguém. Logo no dia a seguir, isto foi no dia 21, logo no dia 22, um grupo de enfermeiros interpelou a Senhora Ministra na Figueira da Foz, exigindo respeito. Nesse dia foi iniciada uma contagem decrescente, simbolicamente com o número de cravos. Nesse dia foram 10 cravos e todos os dias, a partir do dia 22, a Senhora Ministra recebeu no Ministério da Saúde sempre menos um cravo. Até ao dia de ontem, que era o dia 1 e hoje é o dia 0, que era o prazo que os sindicatos tinham estipulado para recebermos pelo menos uma resposta. Os enfermeiros querem dialogar, querem negociar, não vão aceitar este virar de costas porque não o merecem. Sempre que foi preciso nós dissemos presente. É um desrespeito muito grande, é uma desilusão muito grande. O Ministro das Infraestruturas e da Habitação de Portugal garantiu estar com muito boa relação com o Ministro das Finanças. O Ministro das Infraestruturas inaugurou o guindaste Titan, uma marca do património industrial português utilizado na construção do Porto de Leixões. Já quanto à relação entre outras estruturas, como a dos sindicatos da CP ou o governo, Pedro Nuno Santos considerou à margem que a greve dos ferroviários, agendada para amanhã, não será motivo para qualquer atrito com o Ministro das Finanças. Nós trabalhamos em conjunto e estamos os dois a trabalhar em conjunto. O que eu estou a dizer? Nós estamos a trabalhar em conjunto para resolver os problemas. E eu com muito mais preocupações, sou Ministro das Finanças com muito mais preocupações porque tenho que atender a todos os setores de governo. Eu nas áreas que me competem, mas nas áreas que me competem, estamos os dois a trabalhar em conjunto e com muito boa relação. Em discurso, o Ministro lamentou que haja ainda velhos de restelo que impedem a realização de grandes obras no país. Por exemplo, o aeroporto na região de Lisboa ou a ligação entre a capital e a cidade do Porto. Eu estava a pensar, por exemplo, no aeroporto. Então não queres explicar melhor? Estás a falar do aeroporto ou não? Não, do aeroporto da região de Lisboa. Não, quer dizer, como muitas outras infraestruturas. Nós finalmente vamos avançar com uma ligação entre Lisboa e Porto que permita fazer uma viagem de comboio em pouco mais de uma hora. Estamos em 2021 e demoramos três horas a fazer Lisboa e Porto. Há quem ache normal. Nós não achamos normal, eu não acho normal. Infelizmente lá atrás ganharam, pelo menos temporariamente, os velhos do restelo. Agora, e atrasou, portanto fazer três horas entre Lisboa e Porto acho que é um sinal de atraso. A inauguração do Titã fez-se enquanto celebração da indústria portuguesa. Com quase 69 metros de comprimento e 17 metros de altura, a estrutura de 420 toneladas foi recuperada e está prestes a abrir ao público. Uma peça única no mundo. Guindastes deste tamanho são raríssimos no mundo e os que existem são de épocas posteriores ao Titã. Ou seja, já não são movidos a vapor, mas nomeadamente a energia elétrica. E por isso nós temos aqui um património industrial único do nosso país, mas único do mundo. Estamos a falar de uma verdadeira relíquia do período industrial e que tem também, por isso, um enorme potencial pedagógico. Até final de outubro, as visitas ao Titã serão gratuitas e decorrem às sextas-feiras, sábados e domingos. Até ao final do ano, as visitas passarão a ser diárias e haverá um bilhete único combinado para a visita também ao Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões. No Brasil, a EDP Renováveis inaugurou o seu maior parque fotovoltaico no mundo, em Pereira Barreto. O parque localiza-se no interior do estado de São Paulo. O projeto contou com um investimento de 117 milhões de euros. Nós estamos em 22 geografias, já a nível global. Estamos a investir cerca de 20 mil milhões de euros em energias renováveis, também a nível global. E o Brasil é, obviamente, uma das geografias principais desse investimento. Portanto, nós estamos a construir cá parques eólicos, também solares, e este é um bom exemplo disso. Temos mais de cerca de 1.500 megawatts ao todo, entre projetos construídos e em desenvolvimento. Portanto, este, em particular, é o maior projeto solar do grupo EDP, a nível mundial. É também o maior projeto do estado de São Paulo e o quinto maior do Brasil. Portanto, é, de facto, uma boa referência para nós, em termos de, não só da dimensão, mas da competitividade também deste tipo de energia solar. Nós investimos em muitas zonas do Brasil. Investimos no Nordeste, investimos aqui no Centro, no Sul. Portanto, nós investimos onde haja bons recursos e onde seja possível ter, também, o licenciamento e a ligação à rede. Portanto, isso é, obviamente, crítico. Neste caso, isto é uma zona com excelente recurso solar. Portanto, isto ajuda a que tenha um parque que produz energia limpa, sustentável e barata. Nós somos uma das maiores empresas renováveis do mundo. Tipicamente, somos terceiro maior a nível de renováveis, incluindo eólica e solar. No Brasil, historicamente, o eólico era mais competitivo e, portanto, nós temos vindo a desenvolver mais projetos eólicos ao longo dos últimos anos. O que nós verificamos é que o Brasil tem recurso solar também fantástico, muito bom para o desenvolvimento destes projetos. Portanto, estamos muito comprometidos. Grande parte dos projetos que temos em desenvolvimento para os próximos anos são solar. Portanto, seguramente que iremos ter aqui uma presença cada vez mais forte em solar. Se isso nos leva a estar nos top 10, eu diria que nós queremos estar nos top 3 em qualquer mercado. Portanto, da mesma forma que nós estamos a nível global. Do ponto de vista de investimento no Brasil, como eu digo, nós temos o objetivo de ter cerca de 1500 MW até 2023. E queremos continuar a crescer para 24 e 25. Portanto, esse número seguramente será maior. Enfim, já veremos que posição é que isso nos dá a nível do mercado brasileiro. A tecnologia é razoavelmente parecida. Isto são painéis bifaciais. Portanto, apanha, não sei se é tecnicamente que eu explico, mas apanha não só da parte do sol, aquela que está virada para o sol, mas também apanha luz indireta por baixo e, portanto, é mais eficiente por conta disso. Como podem ver, isto tem trackers e, portanto, vai seguindo o movimento também do sol e, portanto, consegue maximizar a eficiência também dos painéis por conta disso. Tem aqui os inversores que também estão colocados próximo dos painéis e estão espalhados ao longo do, enfim, de todo o projeto. E depois temos uma subestação, enfim, que faz a conversão depois da energia. Do ponto de vista de tecnologia, é muito parecido com os parques também nas outras geografias. Acho que uma das coisas que nos permite ser mais competitivo é, de facto, sermos uma empresa global, portanto, estamos a fazer projetos em todo o mundo. Nós estamos a investir cerca de, ou a construir cerca de 4 mil megawatts por ano, em média, ao longo dos próximos 5 anos. Portanto, queremos construir cerca de 20 mil megawatts ao longo dos próximos 5 anos. Olha, o desafio número um e que para nós é absolutamente essencial é a segurança das pessoas. Portanto, isso foi um fator, obviamente, crítico de assegurar que nós tínhamos as pessoas a trabalhar em boas condições, seja em casa, seja no terreno. O segundo é, obviamente, toda a cadeia de valor, de fornecimento. Foi perturbada pelo Covid. Portanto, obviamente, nós tivemos também, enfim, a tomar algumas medidas para assegurar que conseguimos ter acesso aos painéis, conseguimos fazer a montagem, que tínhamos todos os fornecedores a entregarem as coisas a tempo e horas. Isso foi possível apesar do Covid e acho que é um testemunho também ao trabalho de todas as equipas. Acho que realmente deram o seu máximo e conseguiram entregar o projeto apesar da pandemia. A ministra da Cultura de Portugal, Graça Fonseca, disse que está em curso a preparação de um memorando de cooperação cultural entre Portugal e Espanha. O objetivo é fortalecer o trabalho conjunto nesta área. Esta é a sétima mostra de cultura espanhola em Portugal. Hoje, aqui com este quadro que aqui ficará, parece que já cá estava, mas não estava. E, portanto, quero agradecer também. E dizer que a cooperação entre Portugal e Espanha tem sido e continua a ser uma prioridade da política cultural portuguesa. Temos vindo a trabalhar com a senhora embaixadora, com o nosso embaixador de Portugal, também em Espanha, para fazermos um acordo, um memorando mais forte entre os nossos países na área da cultura. Portanto, vamos continuar a trabalhar nesse instrumento. E também aprofundar o que é a mostra de cultura portuguesa em Espanha. Este ano decorre a 19ª mostra de cultura portuguesa em Espanha, é anual. No próximo ano iremos trabalhar para que o mesmo que hoje aqui inauguramos, portanto, o pravo no Museu de Arte Antiga, para o ano seja o Museu de Arte Antiga no pravo. E, portanto, estamos a trabalhar e agora vamos fazê-lo para que no próximo ano, 2022, será entre setembro e dezembro, a mostra da cultura portuguesa em Espanha, tenha também um quadro do Museu de Arte Antiga no Museu do Prado. E, por isso, agradecer esta visita e dizer que estamos, que vamos continuar a estar, a trabalhar muito de perto, porque Portugal e Espanha, mais do que vizinhos, compartilhamos uma história, compartilhamos a cultura e, de facto, queremos aprofundar a nossa relação através da cultura. Muito obrigada, Sr. Ministro, por ter vindo. Em 2020, a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto de Portugal recebeu 28 cadáveres para serem estudados por alunos e professores. É algo imprescindível para a coordenadora da Unidade da Anatomia e um ato de solidariedade para quem doa. Em 2020, a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto recebeu 28 cadáveres para estudo por alunos e professores. Em 2001, tinha recebido apenas um. O número de adores do corpo à ciência está a aumentar à medida que os enterros ficam menos populares. Desde pequenina, nasci num cacheteado a irmos para debaixo da Terra. Me tínhamos um bocado de impressão. E cheguei a casa, conversei com o meu marido, fomos pesquisar na internet sobre a doação cadavérica e pronto, fomos à net, tirámos os papéis e fizemos. Fui perdendo alguns entes queridos, nomeadamente o meu pai, a minha mãe que faleceu em janeiro último e também colegas meus de profissão que morreram muito novos e eu pensei que poderia acontecer-me a mim também a qualquer momento e seria uma pena não fazer isso. Há, contudo, um vazio legal no processo de doação do corpo à ciência. Os familiares podem contrariar a vontade do falecido, o que explica a disparidade entre o número de intenções de doação e os cadáveres recebidos nos departamentos de anatomia das Faculdades de Medicina. A família não encarou muito bem, porque é muito tradicional, pensam que ainda tem que haver aquela parte, que a gente morre, tem que ir para o cemitério, mas a decisão está tomada, está feita, está escrito e é isso que eu pretendo, eu e o meu marido, e espero que o façam. Eu não tenho qualquer problema em lidar com a morte ou o que é que vão fazer ao meu corpo depois da morte, porque eu já no meu dia-a-dia sou agente da PSP há 20 anos e no meu dia-a-dia já lido com a morte, portanto não me mete qualquer tipo de confusão lidar com a morte, saber que vou ser enterrada ou saber que vou ser cremada. O meu marido disse que era a minha vontade e eu também disse que espero que ele um dia, se eu for primeiro do que ele, se eu for ser primeiro do que ele, que ele faça isso, porque uma das coisas que neste momento acontece, e eu tive conhecimento quando da minha doação, é que por ano são doados mais corpos à ciência do que aqueles que depois são entregues quando as pessoas morrem. Eu penso que os familiares devem respeitar a vontade das pessoas, em vida, se essa há vontade, penso que deveria haver uma lei ou alguma coisa que obrigasse os familiares a respeitarem isso. Há muitas intenções de doação que efetivamente não chegam cá, sim, tirado pela grande divergência que existe de números. É claro que também temos de dois muitos homens e portanto não será de esperar que em 20 anos cheguem, espero que não, que tenham, sejam seres de saúde e eventualmente cheguem bastante mais avançados na idade e portanto isso também faz esta grande diferença, como é óbvio. Dulce Madeira está há algumas décadas no Departamento de Anatomia da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Conta que o treino em cadáveres é imprescindível para a aprendizagem dos estudantes, até porque cada corpo pode servir várias especialidades. Um cadáver não serve só para uma abordagem, não podemos fazer isso. Temos ortopedistas que iam abordar a coluna vertebral, vamos ter cirurgiões que plantarem uma cavidade abdominal, vamos ter neurocirurgiões que plantarem uma cavidade craniana, portanto o mesmo cadáver pode ter utilidades, pode e tem seguramente, aguardando-nos até ao extremo possível de estudo para as diferentes especialidades. A própria preservação dos corpos implica uma arte que os mantém estudáveis para várias gerações de potenciais médicos. O que é que nós temos que fazer com os cadáveres? Temos que os fixar, não é? Senão eles não se mantêm, sim. Temos que os fixar, temos dois modelos diferentes de fixação, que do ponto de vista científico acho que não é muito interessante para quem está a ouvir. Um que permite manter os cadáveres mais fixos, mais rígidos, talvez mais fáceis de estudar pelos nossos estudantes, sim, e portanto alguns orientamos nesse sentido e utilizamos desde para aí há uns 6 ou 7 anos um outro tipo de fixação, que é particularmente em que o cadáver fica menos rígido, portanto é muito flexível, fica com uma tonicidade que é até menor do que aquela que nós temos enquanto vivo, certo? Que permite fazer abordagens rígidas com muita facilidade, porque toda a rigidez do cadáver, ou toda a flexibilidade, diria eu, e as características dos tecidos se parecem mais com os do vivo do que no caso destes cadáveres que está a vir aqui neste momento. Portanto, orientamos num sentido ou outro, dependendo das circunstâncias, do momento, da causa de morte, eventualmente, e portanto para podermos ter cadáveres para a pré-graduação e para a pós-graduação. No Porto, o processo para se ser doador do corpo é relativamente simples. Basta preencher um formulário na página da Unidade de Anatomia da Faculdade de Medicina do Hospital de São João. É aconselhado que se informe a família porque os dadores ainda não têm controlo sobre o que acontece ao corpo depois da morte. Foram as informações da Unidade de São João. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto